Oi gente, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Dani Amaral. Se você é novo aqui, ó, vou pedir encarecidamente que você já se inscreva no canal. É facinho, é só clicar em se inscrever, já clica no sininho da notificação, porque assim você fica por dentro de tudo quanto é novidade aqui no canal, ó. E não esquece de meter o dedão no like, mete o dedão no like aí pra Dani, porque isso ajuda a gente muito. E esse vídeo é muito especial, porque eu vou contar pra vocês os bastidores da gravação do programa A Hora do Faro aqui em casa. O dia que o Rodrigo Faro veio me visitar, se você quer saber então tudo como é o Rodrigo Faro, como foi essa reportagem, como a Record chegou até mim, continue assistindo esse vídeo. Então roda a vinheta que a gente já vai começar. Pois bem, deixa eu contar então como que a Record me descobriu. Depois que o canal aqui no YouTube teve esse crescimento exponencial, que eu cheguei a 100 mil, 200 mil inscritos, eu recebi a ligação de uma produtora da Record. Ela me ligou e disse que ela queria vir aqui me conhecer, conhecer um pouco da minha história, de como que é esse meu trabalho no YouTube. E no começo eu fui super mal educada com ela, sério gente, eu falei pra ela assim, olha é o seguinte, eu não tenho interesse nenhum em fazer uma matéria de coitadinha da menina sem braços, que mora lá no interior, que tem que se virar fazendo as coisas com o pé. E eu nunca quis mostrar essa imagem de coitadinha, né, nunca me senti assim e nem teria por que passar isso pras pessoas. Foi então que ela disse, Dani, a gente quer te conhecer devido ao seu trabalho no YouTube. A gente vê que no seu canal você é uma pessoa super autoastral, super leve e é isso que a gente quer mostrar pras pessoas. E daí eu topei, dois dias depois ela já estava aqui na minha casa, ela veio, conversou comigo, conversou com o Raí, conversou com os meus pais e ela ia filmando tudo. Ela me disse assim, Dani, eu vou levar esse material pra São Paulo, pra Record, pra saber se algum programa tem interesse nessa pauta. E daí passou alguns dias, eu não tive mais o contato dela, eu recebi a ligação de um produtor da R7, do R7, o portal de notícias da Record. Esse produtor, ele me disse assim, e a gente tem interesse em fazer uma matéria contigo pro R7, pro portal de notícias na internet. E eu disse a mesma coisa que eu falei pra produtora, eu disse pra ele. E ele disse, não, não é isso que a gente vai fazer, a gente quer te conhecer. E eles marcaram então de vir numa terça-feira aqui em casa. Ok, tudo combinado, super tranquilo. O que eu não sabia, é que esse produtor, antes de vir na minha casa, ele ligou pro Raí, pro meu esposo, e combinou tudo com ele. Ele disse, olha, eu liguei pra sua esposa, ela combinou de fazer uma matéria pro R7, só que essa matéria não é pro R7. Essa matéria é pro programa Hora do Faro. A gente deu uma olhada no canal dela, e a gente tá bolando alguma coisa pra pegar ela de surpresa. Aí ele combinou com o Raí então, que ele viria fazer essa matéria pro R7, seria um cozinha e fala, né? Eles estariam gravando, me entrevistando, enquanto eu preparava algum prato de comida. E durante a entrevista surgiriam algumas coisas. Como eles sabem que aqui no canal, sempre quando eu quero gravar, acontece algum imprevisto, é o sorveteiro passando na rua, é o cachorro latindo, eles bolaram de fazer isso, só que sendo o Rodrigo Faro. Eu não sabia de nada. Foi então que a gente começou a reportagem, começou a gravar. Foi então que eu comecei a escutar um barulho lá fora. Toda vez que ela for dar entrevista pro R7, eu vou fazer uma barulheira na porta da casa dela, vendendo alguma coisa. Meu nome é Emílio Osmar. Alô, freguesia. Alô, amor. Um barulho de sirene de polícia, e eu pensava, gente, sirene de polícia aqui no Arapun, isso não tá normal. E eu escutava barulho de gente vendendo, e o pessoal que tava gravando parava e falava, Dani, ai, tá fazendo barulho, vamos esperar um pouquinho. E a gente foi continuando. Eu tava ali em frente às câmeras plenas, fingindo costume, né, tranquila, mas por dentro eu ficava assim, meu Deus, eu não acredito que isso tá acontecendo. Justamente hoje, não é possível. Há algum tempo já, que a minha missão, o meu propósito de vida é transformar a vida. Continuamos a gravação, dali a pouco um barulho muito alto, de sirene, sirene, olha o ovo, olha o ovo, olha o ovo. A pessoa que te fez algum mal, ela não vai sentir o que você tá sentindo. O pessoal resolveu vender todo mundo hoje. Falei, mas não é possível, nunca passa nada nessa cidade, e quando resolve passar vendedor, vem todo mundo de uma vez, né. O pessoal que tava filmando falou assim, você não quer ir lá ver? Vai lá ver, às vezes você resolve. Quando eu saí pra fora da minha casa, eu vi que esse vendedor de ovo já tinha entrado dentro do meu quintal. Não era um vendedor de ovo, era um ovo. Sabe o que o ovinho falou pro avô dele? Ali eu disse, não, tem alguma coisa errada, porque não é normal uma pessoa aparecer vestida de ovo aqui na Arapô, né. Prazer em conhecê-la. Prazer. Você tá vendendo ovo? Eu sou ovo, vendedor. Sou novo na cidade. Eu tô vendo mesmo que eu nunca vi vendedor de ovo assim aqui. Sou de mar... Quando eu saí, eu vi também que na parte da frente da minha casa tava cheio de gente. Tinha muito mais gente filmando ali fora do que tava ali dentro. Mas o que eu pensei, deve ser alguma pegadinha. Eles tão armando alguma coisa pra me pegar. Não passava na minha cabeça que era o Rodrigo Fábio. Então esse vendedor começou a falar comigo que se eu não queria comprar ovo, o que mais. Ele tava na promoção. Eu quero, quanto o senhor for, o senhor vender seu ovo e seguir viagem. E ele não saiu da porta. Vamos lá comprar, ele não saiu da porta. E eu louco pra que resolvesse isso logo. Na minha cabeça, eu achava que era algum repórter, né. Que ia fazer algum tipo de brincadeira ou alguma coisa assim. Então eu tava super tranquila. Foi então que ele começou a falar. Eu vi que ele tava com papel dentro da fantasia. E ele começou a falar que ele não tava ali vendendo ovo. Ele tava ali pra conhecer a história de uma jovem que tava mudando a vida das pessoas através da internet. Na verdade, eu tô aqui pra conhecer uma pessoa iluminada, sabe? Tô aqui pra conhecer uma menina e mostrar o que que ela faz aí pro Brasil inteiro. Uma menina iluminada que já ajudou muita gente a se encontrar. E eu já comecei a me alucinar. Meu Deus do céu. E na minha cabeça, eu comecei a pensar no Rodrigo Faro. Mas eu não podia falar. Ai, é o Rodrigo Faro, né. Imagina se não é vergonha que eu ia ficar. Mas eu fiquei controlando, né. E eu pensava. Meu Deus, será que é o Rodrigo Faro? Meu Deus, será que é o Rodrigo Faro? Será que é o Rodrigo Faro? E ele começou a falar até que ele tirou aquela fantasia de ovo. E eu vi que realmente era ele. Uma coisa. Ô, Dani. Você tá no hora do Faro, meu amor. Quase morri do coração. Só que eu sou uma pessoa que dificilmente chora, né. Muito difícil eu conseguir chorar. Mas a hora que eu vi ele, parece que meu coração ia sair pela boca. Quando eu olhei em volta, tava meu pai e meu emocionado. O Raio emocionado. E eu só conseguia pensar. É o Rodrigo Faro. É o Rodrigo Faro. Oi, Rodrigo Faro. O Rodrigo Faro está aqui. Aham. É eu e o Rodrigo Faro agora que eu mando essa reportagem. Só isso que passava na minha cabeça. Mas ele entrou na minha casa. E queria ver como que eu fazia as coisas com os pés. E tentava fazer também. Pera, eu vou fazer um... Faz um R. Um R. Ai, ai, ai. É um R, Rodrigo. É um R. Eu sei que é um R, Dani. Eu sei. Foi super divertido. O que eu posso falar do Rodrigo Faro é que ele é um cara sensacional. Além de um profissional excelente. Um comunicador incrível. Quando desliga a câmera, ele continua sendo a mesma pessoa. Educada. Gentil. Atencioso. E o dia passou, né. A gente gravou algumas coisas aqui em casa. E eu via que de vez em quando ele chamava o Rai no canto e falava assim. Peraí, Dani, que agora eu quero conversar com o Rai. E eu falava, meu Deus, o que será que tá acontecendo? E eu me lembrei que quando a produtora veio aqui em casa, ela perguntou pra mim. Tem alguma música que você goste bastante, que marcou a sua vida? Ou algum cantor que você é fã? E eu gosto muito da música da Isa, dona de mim. Porque eu acho a letra sensacional. Uma letra que me traz força. Que eu gosto muito. Já no final da gravação, a gente ia dar uma volta de carro aqui na cidade. Conversando dentro do carro, né. E a gente fez essa gravação. Depois ele encostou o carro e falou assim. Agora eu que vou dirigir. Porque eu vou te levar num lugar super especial. Porque tem uma surpresa pra você. Bem especial, viu, Dani? E eu comecei a perceber que tinha um monte de gente subindo a rua. Em direção à praça. Aqui não era uma cidade super pequena. Dificilmente tem alguma coisa. E todo mundo saindo da casa, fechando a casa e subindo a rua. Falava, meu Deus, o que que tá acontecendo, né. Aí ele entrou no carro. Colocou uma venda no meu olho. E foi subindo. Falou, agora eu vou te levar na praça. Que eu tenho uma surpresa pra você. Você disse que tem uma música que você gosta muito. Que marca muito a sua vida. Eu comecei a pensar. Meu Deus, eu vou chegar na praça. Vai ter um caminhão. E a Isa vai estar cantando em cima. Quer ver? Meu Senhor, como é que eles arrumaram isso na Araponha? Vai ter um caminhão e vai ter a Isa cantando em cima. É só isso que eu pensava. Eu vou abrir o olho e vai ter um caminhão. E a Isa cantando em cima desse caminhão. E a gente foi até a praça, né. Depois ele abriu a porta do carro. Me tirou. E me posicionou, né. Em um certo lugar. E tirou a minha venda. Quando ele tirou a venda, eu me deparei com um coral. Cantando a música dona de mim. Lindamente. E o Rodrigo disse, ó. Fica olhando bem pro coral. Que vai abrir o coral. Vai ter uma surpresa pra você. E eu pensava, meu Deus. É agora que a Isa vai aparecer. É agora sim. Vai abrir esse coral. Vai sair a Isa cantando. Quer ver? E o coral continuou cantando. Em determinado momento, eles se afastaram. E eis que surge, não a Isa, mas o Raí, segurando um buquê de flores. Com o microfone na mão. Ali eu não aguentei. Eu não tinha chorado em nenhum minuto. Mas nesse minuto, quando eu vi tudo isso. Quando eu olhei em volta e vi. Muitas pessoas especiais pra mim aqui da minha cidade. Tanta gente ali emocionada. Sorrindo e se sentindo feliz com o meu sucesso. Com a minha alegria. E ver o Raí segurando aquele buquê de rosas. E preste a falar. Prestes a falar. Eu sei o quanto isso é difícil pra ele. E quando a música baixou. Ele fez uma homenagem pra mim. E a gente se emocionou muito. Todo mundo se emocionou. A gente se abraçou. E o Rodrigo Faro encerrou a matéria ali em cima. Então foi um dia inesquecível. Quando a matéria foi ao ar. Eu confesso que no começo eu ficava com um pouco de medo. Porque eu ainda tinha aquele receio. Que eles iam me mostrar de uma maneira que eu não queria. Mas pelo contrário. A matéria ficou super divertida. Super leve. Emocionante. Então valeu muito, muito, muito a pena. Eu quero que vocês comentem aqui. Se vocês assistiram a reportagem. Se vocês gostaram. Se vocês gostaram de saber dos bastidores também. Porque foi um dia muito legal. Quais as curiosidades que vocês ainda querem saber. Sobre essa matéria que foi ao ar. E é isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Se surgir mais alguma coisa. Eu vou gravar. Porque a gente ficou tão esquecido durante o momento. Que eu não lembrei de gravar nada dos bastidores. Mas eu vou gravar os bastidores pra vocês. Eu quero pedir muito que vocês não esqueçam. Novamente ó. Deixa o seu like. Porque isso é muito importante pra gente aqui no canal. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo também. Contar pras pessoas. Como foi legal essa experiência da Dani na hora do faro. E é isso gente. Beijão pra vocês. Tchau, tchau. Tá aparecendo minha cara? Normal. Tá aparecendo de pertinho pra eu falar do Dani? Bem perto. Pra cima do sobrancelho um pouco. Ah, e se alguma coisa não der certo. Você já sabe né? Dani-se.